O que é isso? Na rua leve das paixinhas que vêm me ver Tu vem chegando pra lutar do meu quintal No teu cavalo, no teu cabelo, no teu cabelo, no teu vento E o sol guardando nossas roupas morrarão Na lua leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra lutar do meu quintal No teu cavalo, no teu cabelo, no teu vento E o sol guardando nossas roupas morrarão Tu vês, tu vês Teus céus, escuta os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E a voz do anjo E a voz do anjo sussurrou no teu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos cintas carregais E tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais 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 Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais